Agora sim, o item de número 1, relativo ao resultado da segunda fase de audiência pública, número 77 de 2011, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 63 de 2004, que trata da imposição de penalidades aos concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica, bem como as entidades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais. Diretor-relator, Romeu Donizete Rufino. Esse processo, então, que trata da revisão da resolução 63, ele estava na pauta da última reunião, da 28ª, ele foi bastante discutido, várias sustentações orais, os termos aqui trazidos. E eu entendi, depois de ouvir os demais diretores, que seria oportuno retirar o processo de pauta, até para aprofundar em algum tópico que foi apresentado, foi trazido na sustentação oral, ainda que a maioria absoluta, quase a totalidade, já havia sido discutido no âmbito das audiências públicas que foram realizadas, do debate, das reuniões. E eu, então, acho desnecessário, se os diretores concordam, de eu repassar tudo o que já foi, tanto pela apresentação técnica, como pela minha complementação aqui no relato, e depois, com as sustentações e os debates, já acho que o assunto já foi, de maneira bastante completa, abordado. O que eu traria de complemento aqui, primeiro, reafirmando isso, quer dizer, aquelas questões que foram trazidas nas sustentações orais, relevantes, importantes, evidentemente, foram já analisadas e de maneira bem exaustiva nas notas técnicas que sustentam o processo, e no meu relatório e voto, já são abordados e comentados aqueles aspectos que precisam ser tratados, foram já endereçados, alguns eu vou comentar aqui, e outros já foram devidamente motivados e justificados, porque não foram acatados, pelo menos não na plenitude. O que ficou, de alguma maneira, na discussão anterior, ainda em alguma medida, em função do debate, de ser definido, primeiro é com relação à questão da vigência da norma. Nós tínhamos encaminhado uma proposta no sentido que a norma, de um modo geral, tivesse sua vigência após 180 dias, dado o período de adaptação sistêmica, de orientação, tanto interna, os agentes e as próprias agências estaduais, e houve o diretor Sandoval, fez um comentário que talvez fosse o caso de ter um prazo um pouco maior, em função, principalmente, da questão das agências estaduais. Isso voltando para o grupo que tratou do assunto e fazendo discussão, o entendimento que prevalece nessa discussão do grupo é que os 180 dias já é suficiente, já tem, assim, uma agenda de trabalho que cabe dentro dos 180 dias. E, para também não estender demais esse período, então, a minha proposta, se vocês concordarem, é manter os 180 dias, exceto aquele caso que foi já discutido na reunião anterior, que é a questão do parcelamento, que o parcelamento das multas, que até então, ele pode ser feito em 12 meses, e a proposta, então, é que pode passar no prazo máximo de 36 meses, com aquele aspecto de que, se o prazo for superior a 12 meses, tem que se pagar a primeira parcela de, no mínimo, 20%. Então, essa parte da norma, enfim, da possibilidade de parcelamento em até 36 meses, essa entraria em vigor imediatamente, em vigência. E o outro ponto, também, que ficou, também, em aberto, é aquela questão do prazo de manifestação da ANEL em função da manifestação, o termo de notificação por parte dos agentes, se 45 dias ou 120. De fato, isso é uma escolha, nós já discutimos bastante isso, tem, eventualmente, algumas preferências, mas a minha proposta, depois de revisitar também, discutir um pouco mais o tema, é de manter aquela sugestão, aquela proposta de 120 dias. Então, se os diretores estiverem de acordo, a gente manteria o prazo de 120 dias, quer dizer, manteria em relação à proposta, atualmente, a resolução são 45 dias, passa 120. Outro ponto que aqui foi abordado, mas já de pronto foi assimilado, foi acatado, dado o comentário do Procurador-Geral Federal, doutor Marcelo Escalante, de que não caberia revogar a súmula. De fato, não cabe, a própria grupo revisitou o tema e tem total alinhamento com isso. Realmente, não é apropriado fazer a revogação, pelas razões que já foram comentadas. Bem, as outras questões, como eu disse, já estão corretamente endereçadas e devidamente motivadas e sustentadas no processo. Agora, surgiu uma questão, essa é uma certa novidade, essa eu queria abordar aqui nesse relato, é porque na ideia original dessa proposta que eu tinha trazido para o colegiado, tinha-se uma ideia de que as instituições ONS e CCE não estaria, num primeiro momento, não seria aplicada multa, seria mais naquela questão de obrigação de fazer ou não fazer, só no caso de reincidência e tal. Isso foi modificado na reta final. Nós acatamos, acolhemos uma sugestão, uma preocupação dos demais diretores, então ficou, ainda que a orientação, aliás, já é a prática, continua sendo preferencialmente essa linha de orientativa e preventiva e não aplicação de sanção de multa, mas ela poderá ser feita, está claro que ela poderá ser feita. Aí surgiu, aí é o ponto, uma questão específica no caso da CCE. A CCE, na condição de administrador de fundos setoriais, vamos pegar a CDE como exemplo, ela administra um recurso que, um volume de recurso da ordem de 18 bilhões de reais. Então, tinha sido inicialmente imaginado, talvez isso não tenha sido debatido no nível que talvez devesse, em função do que eu já comentei, que a base de cálculo de uma eventual multa seria o valor do orçamento do fundo. O que a CCE ponderou, e eu particularmente concordo nessa, e o grupo também, nessa reta final, foi de que talvez não fosse adequado a base de cálculo ser o valor do fundo, e sim o valor que ela gasta e gere e é ressarcido do fundo como administradora do fundo. Quer dizer, que é de fato a receita, nem é receita, é o custo que ela é ressarcida pela condição de administradora. Então, de fato, qualquer, eventualmente multa aplicada, se tem como, e essa questão do valor do fundo, ele pode ser 18 hoje, pode ser 10 amanhã, pode ser 30, e a gente tem visto essa oscilação. Então, a minha proposta aqui é que, no caso específico de multas, eventualmente aplicada por função de alguma falha na gestão do fundo, a base de cálculo seja o CAFTE, como nós chamamos aqui, o custo de administração e financeiro da, no caso hoje da CCE, como administradora desses fundos. Então, essa é a minha proposta e não o valor do orçamento dos encargos. Eu acho que não tem nada a ver o valor do orçamento dos encargos. O que ela tem, de fato, condições de gerir é a parte desses custos. Então, essa foi uma questão que está no meu voto, digamos assim, discorrendo sobre isso e explicando por que essa proposta de ser dessa forma e não como a base, como sendo o orçamento dos encargos. E aí, então, nesse sentido, eu passo aqui ao dispositivo. Então, tendo, com base no exposto e considerando o que consta aí nos processos relacionados, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa, anexo, que aprova procedimentos, parâmetros e critérios para imposição de penalidades aos agentes do setor elétrico, dispõe sob diretriz gerais da fiscalização da agência. Deixando claro, então, que a resolução minuta que está sendo proposta, ela contempla esses aspectos que eu destaquei. Bem, em discussão. Doutor Romeu, só esse ponto, de fato, ele é um ponto relativamente novo e eu confesso que eu não, peço desculpa, não ter compreendido completamente. A CCLA tem um orçamento anual que... Aí vem realmente uma dúvida. Esse orçamento, ele é aprovado pela ANEL? Não, não. O orçamento dos encargos setorials que ela administra. Estou entendendo que a pergunta é essa. Não, não. Seria o orçamento administrativo da CCLA. Ele não é aprovado pela ANEL. Diferente do INES que nós aprovamos. É verdade. Não, desculpa, Sra. Davao, eu parti de um ponto, digamos assim, não dei o passo anterior. Não, o orçamento da gestão da CDE para custear lá toda a CCE, ele realmente é diferente do INES, ele não é submetido à ANEL porque ele é custeado pelos agentes, diferente do INES. Então, ele é elaborado, submetido ao Conselho, depois submetido à Assembleia, então ele é aprovado pelos agentes. E como ele não tem repasse para tarifa, a ANEL nem conhece, nem manifesta, nem opina sobre esse orçamento. Agora, sabemos nós que a partir de um certo momento a CCA acabou sendo chamada a desempenhar certas atividades que nem muito a ver tem com as suas competências originais da lei, que é aquela conta bandeira, a conta bandeira, aquela conta, o ACR, lá atrás, a questão daquele fundo que tem lá, tem uma sobra que nós estamos repassando, como é que chama? Coné. Coné. E, mais recentemente, os encargos setoriais. Isso que era administrado pela Eletrobras, veio uma definição legal, e, certamente, a CCA não aplaudiu isso, mas assimilou, aceitou, passou para a CCA, teve até alguns incômodos dos próprios agentes, porque, de fato, desvirtuou um pouco o que é o papel de uma Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Enfim, mas ela, uma lei que impôs a ela essa responsabilidade de administrar esses fundos. Então, o fundo, aí sim, você sabe que nós, que definimos aqui, por exemplo, a CDE, eu vou citar a CDE, que é disparado o maior, a ANEL é que aprova o orçamento do fundo. Semana passada, nós abrimos a audiência até para revisar o valor do orçamento da CDE. Aí, anualmente, a CCA submete à ANEL uma proposta de quanto ela vai gastar para administrar o fundo. Ela tem lá um custo administrativo, financeiro e até mesmo o tributário, o CAFTA e o TED de tributos, que ela paga em função dessa condição de administrador. Claro que não tem nada a ver os demais agentes custear isso, isso é um fundo setorial e é bancado com recursos do próprio fundo. Então, nós aprovamos esses custos administrativos, financeiros e tributários que a CCA incorre na condição de administradora do fundo. Então, o que eu estava dizendo é que um fundo como a CDE, que tem lá usos e fontes da ordem, esse ano, da ordem de 18 bilhões de reais, tanto faz ser 18, como ser 30, como ser 10, ela tem um volume de gasto lá para administrar isso. Então, a ideia de que a base de cálculo de uma eventual multa aplicada não seja usado o orçamento do fundo, como inicialmente tinha sido imaginado, que seja utilizado esses custos administrativos e financeiros, que é a parte que é bancada pela CCA, que ela gere, que ela tem a gestão de gastar um pouco mais, gastar um pouco menos. O fundo não, ela é apenas uma executora de uma política, de uma regra estabelecida. É isso. Não, tudo bem. Então, porque nós temos outras penalidades que, eventualmente, a CCA possa incorrer. E qual seria a base de penalidades, não com relação à administração dos fundos, mas à administração, enfim, um procedimento lá que ela, eventualmente, tenha descumprido. Eu só estou tentando fazer uma comparação, porque nós temos dois, me parece que nós temos duas possibilidades de base de cálculo. Qual seja, se ocorrer uma falha em algum procedimento de comercialização ou resolução própria da ANEL, a CCA estaria sujeita a uma penalidade. E a base de cálculo nada a ver com essa questão do fundo, não é? Perfeito, correto. E teria um outro problema, que seria caso haja algum problema na administração do fundo. Então, eu fiquei na dúvida porque nós teríamos aí, talvez, duas circunstâncias. Pensando alto aqui, rapidamente, não foi possível avaliar a proposta, é que nós considerássemos a base normal de penalidade da própria CCA e caso seja identificado um problema no fundo. E aí, pelo que eu estou entendendo, a proposta é que, havendo uma falha na administração de um fundo em específico, a penalidade levaria em conta o orçamento da CCA é limitado àquele valor daquela conta que ela administra. É isso a proposta que está em discussão? Não, a proposta é, eu diria assim, duas bases de cálculo da multa, porque são duas atividades bem distintas, né? Quer dizer, a CCA, na condição de administradora de fundos setoriais, é uma atividade própria, como no passado foi a Eletrobras, né? A Eletrobras, é claro que tinha lá uma receita, digamos assim, da Eletrobras que nada a ver tinha com a Eletrobras na condição de administradora de fundo, né? Não era levada em consideração a receita da Eletrobras para calcular nenhuma penalidade. E na Eletrobras, como não tinha essa figura de um CAF aprovado pela ANEL para fazer a administração, talvez nunca tenha sido pensado. E também a resolução está inovando e aperfeiçoando muito nessa questão, inclusive, de base, né? Os agentes, lembra que nós já mudamos da receita do agente para a receita do segmento que ele atua. Tem a receita opressiva, o líquido também, que tomou um aperfeiçoamento. Então, o que nós estamos falando é, a bem da verdade, essa condição de administradora de fundo não se confunde com as outras atividades da CDE. É uma atividade que ela está prestando serviço para o fundo, então ele precisa ser apartado. Essa é a proposta, tá? Agora, as demais multas têm razão, eventualmente aplicada por ela na condição de agente regulado e fiscalizado pela ANEL. Não ser o papel, vamos dizer assim, principal, na condição de câmara de conversação de energia elétrica, aí a penalidade é outra base. Não é essa, essa é só para essa finalidade. Ok, ok. Ok, então, em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Doutor Romil, eu vou ter se alguns fazendo diferente de outros processos. Eu, ao votar, vou justificar meu voto agora. Então, primeiro, quero parabenizar o senhor e toda a equipe de trabalho e reconhecer todo o esforço que foi empreendido nesse caso. Ou seja, a matéria está em discussão há seis anos, mais de seis anos. Tudo iniciou-se em 15 de dezembro de 2011, quando foi aberta a primeira fase da audiência pública 77. Não posso deixar também, isso já foi muito falado na sessão passada, mas faço questão de reinterar e reforçar e reconhecer e parabenizar os integrantes do grupo de trabalho. Faço isso na pessoa do Romário, do André Ramon, que está aqui, do André Patrus e do Rossi, representando todos os técnicos da casa que se dedicou bastante nesse trabalho. Isso já quando da abertura da segunda fase da audiência pública 77. Então, a matéria é tão complexa e demanda tanta discussão que envolveu dez unidades organizacionais da ANEL. Foram oito superintendências, a SFE, a SFF, a SFG, a SRD, SRG, SRT, SRM, além da Secretaria de Licitação e a companhia das oito unidades organizacionais, mas procuradoria e a assessoria da diretoria, pois os assessores tiveram grande envolvimento. Eu vejo que a nota técnica emitida pelo grupo do trabalho, que foi disponibilizada na véspera da sessão passada, e foi até oportuno ficar mais essa semana para a discussão dos agentes todos terem condições de aprofundar. Ela faz uma análise de 876 contribuições que foram recebidas na segunda fase da audiência pública. Eu acho que a audiência, essa deve ter sido a segunda maior audiência da ANEL, maior que essa, só aquela que tratou do procedimento de rede. O que nós finalizamos foi em dezembro de 2017, dezembro de 2016, que a Sandoval, na época, era superintendente. A nota técnica tem 183 páginas, só para exemplificar aqui e ressaltar o volume de trabalho da nossa equipe. Então, registro, mais uma vez, a inegável importância das contribuições aportadas ao processo, tanto pelo grupo de trabalho, como já tinha dito na sessão passada, pelo próprio doutor Romeu. Enquanto às tipificações das condutas infracionais, distribuições em grupos, acho que foi um avanço grande que tivemos, a criação para os critérios para determinação da base de cálculo, fixação da dosimetria, circunstâncias agravantes e atenuantes. Eu penso que, em linhas gerais, que o trabalho apresentado não merece nenhum reparo, pode ser aprovado pelo colegiado. Entretanto, eu tenho algumas considerações adicionais e vai exigir reflexão adicional da diretoria. Só a título de exemplificação, eu destaco aqui a necessidade que tenho de ampliar o debate com as unidades organizacionais da Casa e aumentar a profundidade desse debate sobre a possibilidade da lavatura de alto de infração, exclusivamente pelo eventual descumprimento à determinação da ANEL. Isso é a determinação da superintendência e das agências conveniadas. Eu fico com a impressão que a norma que prevê a lavatura de alto de infração quando descumprida a determinação, o que dá a entender que a infração é deixar de cumprir a determinação ou do superintendente da ANEL ou das nossas agências conveniadas. Eu não tenho ainda a convicção se essa é a melhor maneira de atuar. Eu preciso firmar essa convicção. E, em última instância, eu fico com a impressão que os superintendentes e os nossos conveniados, em atuando dessa forma, eles passam a deter poder normativo, o que é vedado na legislação. Mas isso é um caso acessório, mas é algo que eu preciso ter convicção. Tem aquela questão, mas pelo que eu entendi, eu não vi na resolução, mas nós superamos no debate da sessão passada, sobre aquela previsão que está lá na sessão 4 da ANEL declarar a caducidade da concessão da permissão. Onde a gente não tem competência, eu fiquei entendido que seria ajustado. Isso vai ser recomendado ao colegiado. Agora, sobre esse ponto, acho que nós teremos oportunidade de evoluir também no que diz respeito à questão da notificação do processo de caducidade. Hoje, fico com a impressão que a gente tem uma dupla notificação prévia. É um assunto que a gente precisa, doutor Eduardo, avançar com a procuradoria. Hoje, parece que o processo fica por demais burocrático. Eu sei que a procuradoria defende essa modelagem, é por isso que é assim o praticamos e não está na norma. É importante agora incorporar na norma a questão da dupla notificação prévia quanto à possibilidade de abertura de processo administrativo de inadimplência. Eu me refiro a essa prática que a gente adota, que está com a previsão no artigo 31 do parágrafo 2º, onde a gente notifica por meio de ofício da superintendência para informar as razões e fixar prazo para regularização, para, na sequência, realizar outra manifestação prévia por meio do termo de intimação. Aqui é um conceito que a gente precisa pacificar na agência, que quando a infração é pecuniária, ela é notificada pelo termo de notificação. Quando a infração implica uma possibilidade de revogar o torgo, autorização ou concessão, a comunicação é feita pelo termo de intimação. Então, o termo de intimação não é a penalidade. Muitos entendem que a penalidade não é. É a comunicação de uma possível infração para a gente se manifestar. A exemplo, o termo de UTI, o termo de intimação, está para e passo com o termo de notificação. Bom, e outro ponto que eu acho relevante é que essa resolução, como eu tinha dito nos debates internos, ela representa uma constituição para a agência, é uma resolução normativa das demais importantes. E esse colegiado, que está em fase de renovação no momento, é o que vai praticar essa resolução pelos próximos quatro anos. E a exemplo da 613, que ficou tanto tempo sem alterar, a gente tem expectativa, até em prol da estabilidade regulatória, que essa resolução, uma vez publicada, não seja alterada em um prazo pequeno de tempo, porque ela tem uma durabilidade longa. E é natural que quem vai aplicar essa resolução esteja familiarizado com ela e tenha oportunidade ainda de contribuir no processo de lapidação dessa resolução. Ou seja, a cartilha que vai rezar a aplicação do colegiado tem que ser de conhecimento e tem que ter a familiaridade dos membros do colegiado. Então, até por uma questão de eu debater um pouco mais com o novo diretor que está chegando, o diretor Efraim, e o novo diretor que a imprensa já noticia, que está na envia de ser indicado. Então, por essas razões, eu vou pedir um pouco mais a compreensão do André Ramon e de todo o grupo de trabalho que eu simbolizo aqui na pessoa do André Ramon, para a gente ainda avançar um pouquinho no debate com a diretoria, para podermos ter solidez para avançar nessa resolução. E, diante disso, eu peço vista. Bem, com a vista do diretor André, próximo item.